A MP do Contrato Verde Amarelo, que foi editada para incentivar a criação de emprego de jovens com idades entre 18 e 29 anos, recebeu quase 2 mil emendas no Congresso. O relator acatou 480, entre elas a que inclui maiores de 55 anos no programa desde que estejam desempregados há mais de um ano. As pessoas contratadas por essas regras vão ter o pagamento limitado a um salário mínimo e meio por mês. Essa medida provisória tem o valor, a característica, a qualidade de poder influir diretamente na vida do cidadão. Oferecendo uma oportunidade para o empregador de, ao desonerar a sua folha, ter uma condição maior de ampliar suas contratações. Nós estamos vivendo um momento de crise internacional, um momento que essa possível pandemia vai trazer sobre a economia eventos muito preocupantes. Então, nós temos que ter muito juízo, aproveitar oportunidades como essa e não ficar olhando para as filigrandas, olhar para a alma da medida provisória. E na alma, ela traz a possibilidade de aumentar as contratações, somando o contrato verde e amarelo para 18 a 29 anos e também acima de 55, e também a possibilidade do microcrédito, que é uma frente muito importante e que vai colocar certamente milhões de brasileiros no mercado de trabalho, ainda que seja por conta própria. Entre outros incentivos, a MP prevê a desoneração da folha de pagamento para o empregador com redução na alíquota de contribuição para o FGTS, de 8% para 2%, diminuição da multa em caso de demissão, de 40% para 20%, isenção da contribuição previdenciária patronal e do salário-educação, além da liberação da contribuição social para os integrantes do Sistema S. O relator ainda ampliou o limite de contratações baseadas nessas regras, de 20% do total de empregados da empresa, como previa o texto original da MP, para 25%. A MP 905 também eleva de 200 para 360 mil reais o limite de faturamento anual para que microempreendedores individuais, rurais e urbanos tenham acesso ao Programa Nacional de Microcrédito Orientado. Sob a desculpa de gerar emprego para jovens, o que na verdade está sendo feito é retirar direito dos trabalhadores, possibilitar o patrão demiti-lo e contratar jovens sem direitos. É um trabalho quase que de semi-escravidão. Então nós temos denunciado essa carteira verde e amarela neste aspecto. Se quisermos realmente construir empregos, nós precisamos crescer a economia e precisamos empregar o jovem com eles tendo os mesmos direitos, o décimo terceiro, um terço de férias, tudo isso dentro da carteira verde e amarela ele não teria mais. Essa medida provisória é muito complexa, ela altera vários artigos da Consolidação de Leis do Trabalho, ela altera várias leis trabalhistas. Na verdade, ela é uma reforma trabalhista feita através de medida provisória, o que já é um erro. Então não se pode fazer uma reforma deste porte sem um debate profundo dentro do Congresso Nacional. Diante da complexidade da medida provisória, a votação do relatório foi adiada para a semana que vem. Deputados e senadores avaliaram que seria preciso mais tempo para analisar o texto.